Ao ser consumida, a oimbina formulados promove o aumento da excitabilidade da célula, ou seja, faz com que a célula aumente o consumo de energia, promovendo um maior gasto energético, favorecendo a redução de peso e a queima de gorduras localizadas. Pode ser usada para ajudar a perder a gordura localizada. Aproveite a promoção de frete grátis para todo o Brasil.